Oi tudo, olá Gratilovers. Oi tudo, oi tudo. Eu tô fazendo aqui mais uma aulinha de yoga vegano, né, que é o yoga só com vegetais, ele não tem animais. E essa é a postura do cravo da Índia rejeitado, né. É um cravo que tá sempre infeliz, porque ele é sempre retirado dos doces, ele é sempre cuspido pra fora da boca. Ahn, quando tu faz café tu esquenta água onde? Tu coloca no fogo, no fogão. Ela faz no fogão, ela usa o gás, né. E o gás é um combustível fóssil. Oi. É um combustível fóssil, assim como o petróleo. Quer dizer, já vem de um dia, só foi dinossauro aquele gás. Ele não é um hábito vegano, entendeu? Hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês esse filtro dos sonhos, né. Ele é um pouquinho diferente dos filtros dos sonhos que você conhece, por causa do tamanho dele, ele é um filtro de cochilinho. Ele filtra seus sonhos, mas apenas quando é um sonho, assim, de um cochilo rápido, né. Caso você não saiba, eu também tenho uma carreira como cantora, né. Cantora apenas de música vegana. Então você nunca vai me ver tocando músicas como Gatinha Manhosa, O Admirável Gado Novo, ou mesmo qualquer sucesso do Bondi do Tigrão. E hoje eu trago aqui pra vocês o miojo de frango, que é uma boa opção pra quem quer introduzir aí a alimentação vegana, né. Aí você vai falar assim, ah, mas, Rô, esse miojo não é de frango? Teoricamente é, mas não tem nada de frango aqui dentro. Só cuida que o miojo tem que ser de frango. Não pode ser de galinha caipira, porque caipira leva álcool e, como a gente sabe, o álcool não é um hábito saudável. Como que o ovo vai ser vegano? Deixa eu te explicar. A gente que é vegano não come nada que venha do sofrimento animal, né. Só que esse ovo aqui, ele é de uma galinha chamada Catiussi, que é muito minha amiga, e fez questão de me dar esses ovinhos de presente. Ela disse, querida, faz um omelete pra você. Então fica a dica, né. O ovo pode ser consumido desde que você construa esse vínculo, né, esse afeto com uma galinha da sua preferência. E agora eu tô fazendo a posição do pé de couve, né. É uma posição muito importante, né, porque ele venera o nosso pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, e também venera a couve. Por exemplo, o problema de pressão alta e peixes de água salgada, peixes do mar. Tirar esse peixe da água salgada e levar pro rio, assim como pega os peixes de água doce, que são diabéticos, e leva pro mar. Ou misturar um pouquinho da água com um pouquinho da outra, eu não sei. O botox vegano é uma coisa super legal, assim, mas lembre-se que é o botox vegano. Então ele não pode ser usado, por exemplo, aqui nas nossas ruguinhas, que a gente chama de pé de galinha. Também não é indicado usar aqui no bigode chinês, porque aqui no nosso canal, nós não apoiamos a xenofobia. E as pessoas me perguntam, mas Rosângela, tem chá que não é vegano? É claro que tem. Como, por exemplo, o chá de pata de vaca, o chá de erva de bicho, ou o pior deles, né, que é aquele chá que incentiva a violência contra o animal, que faz apologia à caça, que é o chá de mate-leão. Por hoje é só, fica com a minha dica vegana. Gratidão, gratiluz, gratitud. Agora eu vou comer minha mioginha. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima! E até a próxima!